Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou começar um vlog pra vocês. Hoje é quinta-feira, é no meio da semana, mas é porque hoje é aniversário da minha mãe e eu vou sair pra tá comprando um presentinho pra ela. Desculpa a sombra, porque tô nem de casa. E eu tô saindo agora pra ir comprar uma lembrancinha pra ela. Vou lá dar parabéns pra ela. E vou fazer umas coisinhas também e eu acho que seria legal vocês acompanharem o meu dia, tá bom? Hoje eu também vou ter que editar vídeo pra subir pra vocês. E é isso, não vai ter nada de emocionante, mas eu acho que seria legal vocês acompanharem um pouco mais sobre mim, saber um pouco mais sobre minha vida, porque tem bastante gente que me pede vlog, mas como eu não saio muito, gente, porque eu trabalho muito em casa, então eu não tenho, assim, coisas super interessantes pra gravar. Mas já que vocês me pediram, eu vou gravar um pouquinho do meu dia a dia pra vocês, espero que vocês gostem. Então bora lá procurar um presentinho pra minha mãe? Bom, gente, eu fui lá comprar um presente pra minha mãe. Deixa eu abaixar a TV aqui. Só que, cara, minha mãe é daquele tipo de pessoa que é complicado. Ela tem tudo. Sabe aquela mulher que ela tem tudo mesmo? Então você não tem o que dar pra ela pra surpreender ela. Então, como eu já trabalho com roupa, eu vou dar uma roupinha pra ela que depois eu mostro pra vocês. Mas eu quero mostrar pra vocês um super achadinho, ó. Eu comprei esse jogo de banheiro numa lojinha de departamento aqui num bairro vizinho da minha casa. E eu paguei nele, gente, R$12,00. Gente, fala sério. Ele vem em três peças e ele é R$12,00. E eu comprei também esse vasinho de pimenta artificial, ó, pra colocar no banheiro. Olha que bonitinho. É bem artificialzinho mesmo, gente, ó, R$2,00. Mas eu achei fofinho. Eu vou colocar lá e venho mostrar pra vocês como ficou. Bom, gente, os tapetinhos ficaram assim, ó. Eles são marronzinho, com uma texturinha assim. E atrás eles são antiderrapantes, o que é bem legal. Aí ficou assim, ó. Meu banheiro é bem pequenininho, gente. Então não dá pra mostrar muito bem. Ó, mas ficou assim. Ele é basiquinho, beijinho, normal. Mas já fica bem bonitinho. E o vasinho de pimenta eu coloquei aqui. Não repara, gente, que esse banheiro é todo velho, então... Ele não é muito bonitinho, mas é o que a gente tem pra hoje, né? Então, o banheirinho ficou assim. Bom, gente, agora eu vou abrir um pouco a janela aqui pra entrar um pouco de luz. Agora eu vou procurar um presentinho pra minha mãe no meu estoque aqui das coisas da loja. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou dar de presente pra minha mãe. Minha mãe, como eu disse pra vocês, ela tem muita coisa de decoração, muita coisa pra casa, muito treco. Minha mãe tem de tudo, gente. Então, tipo assim, ó. E ela é uma pessoa muito fácil de você dar presente. Qualquer coisa que você der pra ela, ela vai ficar feliz. Tipo, ela gosta de tudo. Tipo assim, minha mãe não tem frescura com cor, com nada. Ela é bem colorida, que nem eu. Então, tudo ela gosta. Então, eu vou preparar um presentinho aqui pra ela e já mostro pra vocês. Bom, gente, aqui tá o presente da minha mãe, que eu vou dar pra ela. Eu vou dar pra ela esse colarzinho aqui, com esses dois coraçõezinhos, porque minha mãe ama colar. Vou dar esse aqui também, que é um passarinho. Minha mãe é louca por passarinhos. E eu vou dar pra ela essa leg jeans. Sabe essas leg jeans? Tá super na moda, ó. Tem bolsinho aqui, cinturinha alta. E eu sei que ela vai amar. Agora eu vou colocar numa embalagem de presente. E vou lá levar pra elas e vou filmar pra vocês verem tudo a reação dela, tá bom? Mãe, pode abrir. Vê que você vai gostar. Vê que você vai gostar. Tem que abrir, tem um durex. Aí, ó. Ah, pra quê, presente? Pra que isso? É muito difícil eu pedir pra minha mãe, porque ela tem tudo, cara. Você não sabe o que você dá pra ela. Quem tem tudo. Mas eu dei coisas que eu sei que ela vai usar. Nossa, ó. Que lindo. E ela ama a leg, então ela sempre tá usando a leg. E essa é jeans, né, mãe? Você vai conseguir usar qualquer blusa. Gostei, amei. Nossa, corrente. Lindo, olha esse passarinho. É. Coração, olha que lindo. Gostou, mãe? Amei. Obrigada. De nada. Te amo. Claro que sim, né? Todo dia que a gente faz 45 anos. Não, eu só queria... 45. Eu só queria o amor de vocês, o carinho. Você já tem, mãe. Tenho. É só isso que eu desejo. Mais nada. Entendeu? Dá tchau. Obrigada, viu? Eu só beijou você. Nada, mãe. Ai, mãe, não chora. Muitas alegrias. Você fica preocupada comigo, por exemplo. Pra quê? Casa de mãe é casa de mãe, né, gente? É o aniversário dela, mas ela tá fazendo bolinho de arroz pra nós. Quem tá fazendo? A senhora. E nem era pra você fazer seu aniversário. É o bolo, mãe. É o bolo de aniversário. Ó o bolo da minha mãe aqui, gente, ó. Ficou leal de zóia, ó. Ficou leal de zóia. Quer bebê? Ficou leal de zóia. Ficou leal de zóia. Ficou leal de zóia. Aí, ó. Muito bom, gente. Ó, o melhor bolinho de arroz da vida, né, mãe? Não sei. Não pode ser que seja. Não sei. É. Pode ser que seja, né? Muito bom, né? Yes, yes. Ai, que delícia. Eu gosto de fazer. Olha. Muito bom. Vem comer, gente. Pode vir comer aqui em casa, ó. A mãe tá convidando. Ele tá sequinho. Eu não deixei cheio de ar. Olha que bonito. Olha, gente. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Chega mais, gente. Bora comer. Vamos comer, velho. É de arroz. É de arroz. Bom dia, povo. Hoje é sexta-feira. Eu esqueci de vir ontem terminar de finalizar o vlog. Mas não aconteceu nada demais, gente. Eu fui lá na minha mãe, que nem eu mostrei pra vocês. E aí o Diego foi lá, depois deu parabéns pra minha mãe. Mas não deu pra filmar porque tinha gente lá. E a gente veio pra casa, jantou. E fomos dormir. Hoje é sexta-feira. Hoje não tem nada demais pra mim fazer. Eu vou só editar uns três vídeos que eu tenho prontos pra tentar subir o quanto antes pra vocês. E é isso. Daí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina, o que que eu faço. E é isso. Mas não tem nada muito interessante, tá bom? Então, se vocês querem saber, continue acompanhando aí. Oi, gente. Voltei. Agora são 1h50 da tarde. Eu já saí, já fui no mercado, já voltei. E agora eu vou começar a editar os vídeos. Eu vou mostrar pra vocês qual editor que eu uso. E eu tenho uns três vídeos pra editar. Então, bora lá. Bom, gente. O editor que eu uso é o Sony Vegas Pro 13. Ele é bem fácil de mexer, tá? Não tem muito segredo, não. Tem milhares de tutoriais na internet de que ensinam você a fazer tudo. ensina desde você a fazer corte, iluminar vídeo, fazer entrada, colocar efeito. Meu, ele é muito, muito bom. Tipo assim, de verdade, desde que eu comecei a fazer vídeo, ele é o melhor editor que eu já usei. Sem brincadeira. Ele é muito, muito, muito bom. Então é isso. Vou editar aqui meus vídeos e mais tarde eu venho mostrar pra vocês o que eu estiver fazendo de interessante, né? Porque hoje é sexta-feira, né? A gente é de preguiça. Mas bora lá. Gente, agora tá de noite, já tô toda descabelada e eu vou fazer uma coisinha pra mim e pro Diego comer. O Diego foi pra academia. Daqui a pouco ele tá aí. Tô assistindo Chiquititas, porque eu amo Chiquititas. E é isso aí. Vou fazer uma coisinha pra comer e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E vou encerrar esse vlog, gente, porque eu não fiz nada, gente. Eu só saí, editei vídeo, fiquei na correria e é isso aí. Então eu vou fazer alguma coisinha pra mim comer e vir aqui mostrar pra vocês e vem encerrar esse vlog, tá bom? Bom dia, povo! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é outro dia. Eu capotei ontem e esqueci de finalizar o vlog. Gente, desculpa, mas é porque eu não tenho muito costume de fazer vlog. Eu vou fazer mais pra melhorar. Mas, resumindo, foi isso. Eu comi e dormi, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esses dois dias. Eu acho comigo, acho que foi dois dias, né? E é isso, gente. Não tem muita novidade na minha vida. Como eu já falei pra vocês, eu trabalho em casa, que eu tenho loja online. Então eu não costumo sair muito. Não tem muita novidade na minha vida. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esses dias comigo. De ter me conhecido um pouquinho mais. Se você gostou, dá um like pra mim. Se inscreve no canal. Me fala o que vocês acharam desse vlog. Se vocês querem mais vlogs, que eu vou gravar pra vocês. Tem um pedreiro ali, fiquei com vergonha agora. Então tá bom? Então é isso. Beijos. Ótima semana pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!